Música De mim e de você, de mim e de você, que ele cuida de mim e de você. Que legal que você veio, vamos juntos aprender, que o nosso Deus é muito bom, ele cuida de mim e de você. De mim e de você, de mim e de você, que ele cuida de mim e de você, que ele cuida de mim e de você. Música Olá crianças, tudo bem com vocês? Que a paz do Senhor Jesus esteja com vocês nos seus laves. Eu sou a Tia Lu, sou da Igreja Vista Econselho que é Resgate. E hoje eu estou aqui para contar para vocês uma história que está no livro de Lucas, no capítulo 15, do verso 8 ao 10. E essa história, crianças, Jesus contou ali para as pessoas que estavam ali ouvindo, ele usou uma parábola. Porque ele estava falando de uma maneira, explicando as pessoas que não estavam entendendo. Mas você deve se perguntar, Tia Lu, o que é uma parábola? Parábolas, crianças, são situações do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, que Jesus usava e fazia uma comparação com as coisas lá do céu. Mas nós sabemos que as coisas lá do céu são muito, muito melhores, não é verdade? E ele começou a contar essa história da seguinte forma. Na época de Jesus, crianças, os homens, quando pediam uma mulher em casamento, ele não dava aliança como nos dias atuais, que nós usamos alianças para demonstrar o nosso compromisso de Deus com o nosso noivo. Os homens davam para as mulheres, crianças, o enfeite que elas colocarem na cabeça, parecido com esse aqui que o Thiago vai colocar agora, igual as mulheres daquela época. E esse enfeite, ele tinha dez dráquinas, dez moedas. O que antigamente, na hora que você chamava dráquina, e certo dia, essa mulher, ela perdeu essa dráquina, ela perdeu uma dráquina do seu enfeite. E ela ficou muito preocupada, ficou se perguntando, onde pode perder essa dráquina, onde pode ter sido? E ela pensou, já sei, vou varrer a minha casa, tirar todo o plano, talvez eu encontre essa dráquina. E a palavra de Deus diz, crianças, que ela pegou e começou a varrer toda a casa, varrer os cantinhos, tirou todo o plano da casa, para ver se encontrava, mas não encontrou. Então, ela teve outra ideia, uma regra na minha candeia. Ela pegou crianças, a sua candeia, para eliminar a casa dela, porque naquela época, as casas eram feitas de pedras, eram muito escuras, e não tinha janelas. E a palavra diz que ela começou a procurar. Ela se abaixava, procurava nos novos, via debaixo de um e de outro, até então. A palavra de Deus nos diz, quando essa mulher achou a dráquina dela, e ela falou, achei, achei a minha dráquina perdida. Que maravilha, como estou feliz por ter achado a minha dráquina, porque é muito importante para mim. E foi até as amigas, foi até a vizinhança e falou, venham todos, venham todos, venham de festejar comigo, porque encontrei a minha dráquina, a minha boleta, do meu enfeite, que estava perdida. E assim, crianças, como essas pessoas se alegravam, fizeram festa, a palavra de Deus diz, que assim, há festa no céu. Os anjos do Senhor, os anjos de Deus, eles fazem festa quando um pecador se arrepende. E, crianças, quando ele se arrepende, aceita Jesus vir aqui no coração. Imagina, como é que o colar é uma festa no mundo seu? Porque essa história Jesus usou numa situação do dia a dia. Então, crianças, nós podemos ficar sempre juntinhos de Jesus. Ah, Tia Lu, como vamos ficar perdendo Jesus, que a gente não se perdeu? Nós ficamos perdendo Jesus, crianças. Ouvindo a palavra dele, lendo a palavra dele, obedecendo a palavra dele. E assim, também falar de Jesus. Por que não falar de Jesus? Para aquelas criancinhas, nossos amigos. Não é verdade? Porque assim, pensa, crianças, quantas e quantas festas terão no céu. Com muitas pessoas se arrependendo e aceitando a palavra de Jesus. Não é verdade? Então, crianças, aqui, termina a nossa história de hoje. Mas só que agora, a Tia Lu, quer orar. Quer orar por vocês. Para que nós agradecemos a Deus pelo seu Filho Jesus. Porque Deus, por amor a nós. Amém? Vamos orar? Meu Deus, eu te agradeço pelo teu Filho Jesus. Te agradeço por o Senhor ter enviado o seu único Filho. Por ele ter derramado o seu sangue precioso para aprentar os meus pecados. Senhor, ajude para que eu sempre esteja pertinho do Senhor. Para jamais eu o perdi. Em nome de Jesus, amém. Tchau, crianças.